Mas agora eu vou acionar o Divino Rufino ao vivo. O Divino está acompanhando a situação de comerciantes do setor Panorama Parque. Eles estão assustados com a onda de furtos na região. Não é isso, Divino? Isso mesmo, Loares. Nas últimas semanas, o WhatsApp do Balanço Geral, o 982-220016, vem recebendo uma série de mensagens de telespectadores, de comerciantes aqui da região do Panorama Parque, reclamando de insegurança. E aí, na madrugada de hoje, de segunda-feira, esse estabelecimento aqui no Panorama Parque, que fica na Avenida Rio Branco, foi invadido. O sujeito chegou de bicicleta na madrugada, por volta de 3h30 da manhã, ficou aqui na porta fazendo cera, observando o movimento. Quando ele viu que estava tranquilo, ele forçou essa porta aqui, para frente. Ele forçou ela para frente aqui assim, derrubou toda essa estrutura. E aí entrou, Loares. Ele ficou um minuto aqui dentro. Em um minuto, ele conseguiu pegar um dos televisores, e foi embora de bicicleta, carregando ali o aparelho com ele. Vocês vão ver que aqui, o local, ele é repleto de câmeras de segurança. Tem um televisor aqui mostrando tudo. Só que isso não foi suficiente para impedir a ação do bandido, não. Tem imagem do menino de todos os ângulos que vocês imaginarem, né, Marcos? Tem tudo gravado aí. Como ele entrou, pegou a TV, saiu, estourou a porta aí, arrebentou aquela parte fixa ali, arrebentou ela para fora e levou tranquilo. Chegou de bike aí, pegou e foi embora. Complicado. Levou um televisor parecido com aquele que a gente mostrou, né? Estava instalado do outro lado lá, você pode ver aqui. Chegou e levou e... Não adianta nada ter a filmagem, né? Eu vou mostrar para quem, fazer o quê. Você investiu, gastou uma grana com o circuito de segurança, tem alarme também. Está difícil, né? Tem a foto dele, tem a filmagem dele, né? Vou poder ver ele sempre. O que mais dá para fazer? Que bom que você está levando com bom humor, Marcos. Mas o que mais dá para fazer? Você já colocou câmeras de segurança, colocou alarme. E agora? Qual que é o próximo passo? A porta de aço, né? Com as portas de aço aqui para ajudar, para ver se não acontece mais. Porque como é que faz? Fica difícil. Porque senão vai ficar recorrente e é só prejuízo atrás de prejuízo. É isso aí. Agora ele tem que vender mais para comprar outra TV. Ninguém faz nada? Vamos ver aí. Beleza? Está certo. Obrigado, Marcos. Está aí então. O Marcos está levando com bom humor, Aloares. E sobrou um televisor ali, ó. E o que sobrou está ligado na Record, viu? Só fica ligado na Record. Eles falaram aqui para a gente que quem frequenta o restaurante pede para colocar no balanço geral. Mas está aí então a reclamação do Marcos, né? Que teve o televisor roubado e ele pede mais policiamento aqui na região, Aloares. Como eu disse, recebemos muitas mensagens aqui da região. Pessoal reclamando de insegurança, infelizmente. O Antônio está até chamando a atenção. Ele tem uma deficiência na perna. Coloca no início do vídeo aí, Fortuna, por gentileza. O que pode ajudar a facilitar aí a identificação dele, né? Parece que na perna esquerda aí, ó. Ele tem uma certa deficiência no pé. É no pé, não é, Antônio? É na perna, né? Ele tem um problema na perna aí, ó. Então, assim, é uma pessoa fácil de ser identificada. Agora, o grande problema é o autor do receptador, né? É o camarada que paga 50 reais numa TV que vale 2, 3 mil, 4 mil reais. Então, se você conhece esse camarada aí, ó. Ligue para o 190. Pelo menos a gente vai sujar a ficha dele, né? Ou 197, que é o disco de denúncia da Polícia Civil. Olha aí, quase 4 horas da manhã. Deve ser mais um daqueles usuários de drogas que ficam nas ruas aí, aprontando, né? E arrebentando o comércio. Se você sabe quem é, não quer ligar para a polícia, liga, manda a mensagem para mim. Vai lá no meu Instagram lá e você vai mandar a mensagem para mim.